E a rádio Ae galera, praia de piedade Bem na lenta aqui, é como se estivesse subindo a ladeira Contra o vento Ae 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 A 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